Fala povo! Saca só, eu tô aqui pra dar uma meia solução pra vocês com um problema que a galera, incluindo eu, está tendo com os drives AMD, tá? Dentro do jogo, quando a gente entrava antes, esse problema já foi resolvido, tá? Essa parte que eu vou falar agora. Quando a gente entrava, a gente tinha um probleminha com relação à interface, inventário, skill, essas abas que eram abertas ficavam esfumaçadas, ficava cinza, azulado, um negócio assim, você não conseguia ver direito as coisas, tá? Ficava tudo desconfigurado, digamos assim. Esse problema, recentemente, a Kama resolveu, tá? Quem estava atendendo isso daí, geralmente, era a galera da AMD. E, beleza, essa parte foi resolvida. Contudo, um novo problema apareceu, tá? Qual é o novo problema? Esse daqui, ó. Se eu vim aqui e entrar em combate com um bichinho aqui, tá? Primeiramente, vocês vão começar a ver que, ó, tela preta, tela preta não, é quadrado preto. Isso aqui são os buffs, tá? Se eu for botar aqui um buff pra mim, ó, não aparece o efeito de três PA's, por exemplo, aqui na cabeça do Sheila. Se eu bater no bicho, pô, não aparece o dano, a não ser que eu use o chat aqui, tá? E esse problema é muito chato, porque você não consegue ter a certeza das coisas. Tem muita gente que não usa esse chat, por exemplo. Enfim, esse problema tá assolando a gente, tá? E qual é o problema? O problema tá sendo o drive, tá? A versão do drive da placa de vídeo, tá? No momento, a versão da minha placa de vídeo tá sendo essa daqui, ó. 23.3.1, tá? Eu atualizei ontem, tá? Eu queria verificar se tinha funcionado. Tinha funcionado não, né? Se tinha resolvido com essa atualização, mas não resolveu, tá? Olha só, eu tinha feito uns testes, tá? Com uns quatro dias, mais ou menos. E foi esse aqui o resultado, ó. Da versão 22.7.1 até a atual 23.3.1, nenhuma delas tá funcionando, tá? A interface fica ok, mas dentro de combate não presta, não aparece nada, como vocês viram agora. Contudo, na versão 22.5.1, tá funcionando, tá? Vocês estão vendo aqui, eu acabei de mostrar pra vocês, que a 23.3.1 não tá. E isso tá 22, até a 22.7, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar um downgrade na minha placa, tá? Vocês podem entrar no site da AMD, eu vou até deixar o link aqui na descrição, tá? pra vocês baixarem a versão do seu drive, tá? Vou deixar aí, vocês baixam e instalam, vocês vão fazer um downgrade pra versão anterior, vocês vão diminuir a atualização, tá? Vou fazer isso agora, e daqui a pouco eu volto demonstrando o resultado. Show? Show. E show, guys, voltamos aqui, tá? Vocês vão perceber aqui, que a versão mudou, obviamente, né? Agora tá 22.5.1, como eu havia dito, tá? Deixar isso aqui. E agora a gente vai lá no jogo, tá? No jogo aqui. Vocês vão verificar, que agora tá praticamente tudo normal, tá? Assim que eu começar o combate, aqueles quadrados pretos agora vão se tornar os buffs, ó. Pá, pá. Quando eu utilizar esse buff novamente, dessa vez, aparece os três PAs, até essa estrelinha. E quando eu bater, o meu dano vai aparecer. Beleza, guys? Então, assim, básico do básico. Vão lá, façam downgrade, verifiquem, obviamente, se vocês estão com uma dessas versões, tá? Se confirmar, que até onde eu saiba, tá confirmado, porque há quatro dias atrás eu fiz esse teste, a menos que tenha alterado, tá? Aí vocês me dizem, deixem nos comentários aí, se a sua versão for diferente dessa, e estiver funcionando alguma outra, tá? Que aí já é maravilhoso, né? Porque, assim, um outro problema que acontece é que, assim, esse Drive MD, desatualizado, 22.5, ele pode não ter nenhum problema com outro jogo. No meu caso, esses aqui que eu jogo, todos, nenhum deles está tendo problema, tá? O que está dando problema para mim, por usar essa versão, é que o After Burn, se você usa o After Burn, né? Ele não está verificando a minha placa de vídeo, ele não está reconhecendo a minha placa de vídeo, tá? Tanto que, se assim, se você voltar no começo do vídeo, quando eu comecei a falar, vocês vão verificar que aqui em cima estava aparecendo, por exemplo, a temperatura da placa de vídeo, tá? Agora não está mais aparecendo, por quê? Porque o After Burn não está reconhecendo a placa de vídeo, beleza? Isso mexe com desempenho? Talvez mexa, se você utilizar algum overclock, ou alguma outra coisa do tipo. Também, se estiver utilizando o controlador automático de temperatura de lá, tá? Como, apesar dos meus jogos serem alguns um pouco pesados, como Black Desert, eu não estou tendo problema, então, por mim, está ok utilizar a 22.5.1, mas façam suas verificações, beleza? Então, é isso, guys. Eu vou deixar ali o link, tá? Para vocês baixarem o Drive, 22.5. E caso, como eu já falei, um desse daqui para vocês esteja funcionando, deixe nos comentários também. E se vocês quiserem, também podem criar postagens no fórum, então, responder a postagem que eu vou fazer lá no fórum, tá? Em relação a isso aqui, porque vai que a comunidade é ouvida e a câmera vai atrás disso aqui, né? Porque, como eu já disse, ela já deu cabo do primeiro problema, né? Só falta esse daqui também funcionar, tá? Então, é isso, guys. Até o próximo vídeo. Falou!